Correção, página 85. Qual é a linha filha, que não apresentar nenhum texto? Jovem de 15 anos é considerado um dos principais nomes do cenário nacional e completa um milhão de inscritos no seu canal. Essa reportagem apresenta um artículo, qual é ele? Top 15 mundial. 11. Em qual lei de comunicação a reportagem sobre o youtuber foi publicada, digital ou impresso? Em lei digital. Onde a reportagem foi publicada? Ela foi publicada no site Ligação Kim, na sessão Jack and Gales. Quem é o público-alvo? Os leitores do portal Ligação Kim, provavelmente o público-fonte do livro. Quando ela foi publicada, abril de 2016. Judicado em verbal. Temos um texto, poema Letra C Qual é o sujeito da primeira estrofe? O mecânico O que é dito a respeito dele? Que ele constrói emoções sem nome Com chaves de fenda, parraxas e graxas Identifique e sublinhe a forma verbal Entregada no primeiro estrofe Então você volta para o primeiro estrofe E vai identificar a forma verbal Constrói Que é transitiva direta Porque não precisa de preposição G O complemento dessa forma verbal E emoções sem nome H Essa forma verbal informa uma ação exercida pelo sujeito Sublinhe o sujeito dessa frase Sujeito, avatares digitais Qual é o predicado verbal Retirando-se o sujeito e o restante é predicado Ganha um espaço Como influencers no Instagram E a forma verbal é ganha Elabore uma oração desperdendo a imagem Pessoas andando de bicicleta em uma ciclofaixa Com resposta pessoal B Que verbo você entregou na oração Ele é um verbo significativo Ele é um verbo significativo Porque é um verbo de ação E em razão de terem sido descritas As ações praticadas pelas pessoas Retratadas na foto Criando predicados Os alunos fizeram a tarefa de português B Alguns influenciadores digitais trabalham até no final de semana C O novo livro está à venda na livraria Temos o texto do Curupira De acordo com o que você leu acima O Curupira é um protetor da natureza C Contorne entre os telhos em destaques Que constituem predicados verbais Estão todos circulados aqui em cima Certo? D Em qual parágrafo desse texto Há dois predicados verbais? No segundo Pois nele as formas verbais indicam ações Do Curupira e das pessoas que entram nas florestas No primeiro parágrafo Com a verbos significativos ou de ligação Há mais verbos de ligação Pois nele o Curupira é descrito fisicamente Voltando para o próximo módulo Temos então nesse trecho A Sublinha as formas verbais entregadas nesse período Formas verbais chamamos Que vivem Que vivem Há duas orações nesse período Identifique-as Nós os chamamos apenas de gênios Primeira oração Porque eles vivem sempre junto Em todos os momentos Segunda oração Identifique o sujeito de cada uma delas Primeira oração Nós Segunda eles A forma verbal da primeira oração É um verbo significativo Ou verbo de ligação Significativo Pois indicação O predicado da primeira oração É classificado como verbal F A forma verbal da segunda oração É um verbo significativo Ou de ligação Verbo de ligação Vivem Essa forma verbal Expressa um estado contínuo do sujeito Segunda alternativa O predicado da segunda oração É classificado como nominal Qual é o núcleo desse predicado E qual a classe gramatical Que ele pertence A palavra juntos Pertence à classe dos adjetivos Dois Contorna as formas verbais Empregadas no texto São e o zero Assinala a alternativa correta A respeito da classificação desses verbos O primeiro é de ligação E o segundo é transitivo C Temos duas orações A primeira é estudantes são orientados E a segunda é sobre o período De usar um celular no trânsito D O predicado da primeira oração É classificado como nominal Qual é o núcleo desse predicado O adjetivo orientados O predicado da segunda oração É classificado como verbal Qual é o núcleo desse predicado O verbo zero Terceira Sublinhos predicados E classificos Predicado Tem questionado o trânsito nas cidades Predicado verbal B Predicado Permanecem parados ao longo da rodovia Predicado nominal C Está tranquilo hoje Predicado nominal D Os governantes Investiram para a melhoria Do transporte público Predicado verbal Tchau 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 Tchau